Oi gente, nesse vídeo eu vim trazer a vocês um estúdio UTIMI. Para quem não sabe o que é um estúdio UTIMI, é um partido com o estúdio vlog, só que é em tempo real, o estúdio vlog é falado, o estúdio UTIMI é só musiquinha de fundo e daí você estudou comigo, é tipo... É para quem quiser me ver estudando assim, é em tempo real, tá gente? Então pega os materiais e vamos estudar comigo, se inspirem, se motivem e vamos nessa. Tchau! 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 Não tem controle Você não pode respirar Quando você está derrubando em água So much water I can't pretend And I have a strong defense Starless For your friends For you will be in the end 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL